Tem alguns vídeos que eu trago em forma de pergunta aqui, que alguns são as famosas perguntas retóricas, né? Perguntas que a gente já tem noção da resposta, mas tem outros que eu acho que são reflexões importantes. E essa é uma reflexão importante. Quem realmente tá incomodado com a temporada do Atlético? Você já parou pra pensar nisso? Se é o clube todo que tá incomodado? Se é parte da torcida, se o elenco tá incomodado? Porque eu tava parando pra refletir, tendo uma conversa com o meu amigo Zig, Luizão, parceiro, colaborador aqui do canal, enfim, não sei nem como agradecer toda a ajuda que o Luiz dá. E a gente tava conversando sobre a temporada do Alexandre Matos, né? Que, cara, assim, o Alexandre Matos pode até sair muito criticado por parte da torcida, mas é o Alexandre Matos que financeiramente deve ter saindo muito bem, porque participou de negociações grandes. E o Alexandre Matos que, em relação ao currículo dele, ele pode botar name rights, ele pode botar parceria com a Jax, ele pode botar a venda do Vitor Roque, ele pode botar a contratação dos Apelli, contratação dos Kivel. Então, assim, será que o Alexandre Matos, ele passa a limpo a temporada dele e ele termina insatisfeito pelos resultados que o Atlético não entregou? Ou ele termina insatisfeito por tudo que ele conseguiu fazer? E, cara, louvável as vitórias que o Alexandre teve, louvável as conquistas que ele teve. Mas, assim, eu fico pensando, o inconformismo que a gente precisa pra 2024, será que vai partir do CEO do clube? O incômodo de não ter conseguido os resultados suficientes? Ou será que o CEO do clube, ele tá pensando mais nos resultados próprios? Eu não sei, eu não tenho contato com o Alexandre Matos. Mas é um questionamento que eu levanto. Será que o Mário Celso Petralha, presidente do clube, ele tá insatisfeito? Ou ele tá feliz porque, por exemplo, acertou o acordo tripartite, vendeu os Remy Rights, vendeu o Vitor Roque? Porque isso tudo é muito importante. E isso tudo não pode ser opositor ao futebol. Negócios, gestão e futebol caminham juntos. Só que, aparentemente, existe um desequilíbrio em relação à assertividade e à dedicação dos principais nomes do clube atlético paranaense, quando se fala de gestão e quando se fala de futebol. O Atlético, ele tem muito mérito em vender o Vitor Roque. O Atlético tem muito mérito em conseguir o Remy Rights, coisa que poucos estádios têm no futebol brasileiro. O Atlético tem o mérito de ter conseguido o acerto do acordo tripartite. Isso tudo é importantíssimo pro clube. Ninguém é maluco aqui de falar que não. Só que, se classificar pela Libertadores de 2024 também era. Só que, não ser eliminado pelo Bolívar também era. Só que, se impor num clássico contra o Curitiba também era. Então, assim, a realidade é que os nossos objetivos, eles foram alcançados na parte da gestão e na parte do futebol ficar devendo, por isso, a cobrança. E por isso tem que existir a cobrança. E por isso tem que existir esse questionamento. Será que o presidente Petralha hoje, ele tá tranquilo esperando a SAF vir? Ou ele tá pensando em maneiras de potencializar o time pra temporada que vem? Será que o presidente Petralha, ele tá pensando em maneiras de trazer um jogador com potência pra desequilibrar? Ou ele tá pensando, ah não, agora é só esperar a SAF. Numa espécie de stand-by que não vai levar o Atlético a lugar nenhum. Então, são esses pensamentos que eu fico me perguntando, me questionando, pra saber, a dor, a ferida aberta da torcida, ela vem apenas da torcida ou é uma ferida aberta que vem da diretoria também, do clube também? Porque não que eu quero que os profissionais do Atlético estejam se martirizando e se machucando, mas eu quero que esses profissionais, eles se sintam incomodados e busquem melhorar. Porque repetir os erros que a gente cometeu nessa temporada tem que ser tratado minimamente como algo inaceitável, tem que ser tratado minimamente como algo que não pode ser pensado novamente. Entende o que eu quero dizer pra vocês? Porque assim, é um sentimento de não tá tudo bem. As vitórias na gestão não são o suficiente pra gente olhar pra 2024, pra 2023, como um ano de sucesso. Talvez se o resultado esportivo, que é o carro-chefe do clube, tivesse vindo, a gente estaria aqui super exaltando as vitórias da diretoria. A gente estaria super exaltando as vitórias da diretoria. Mas como não vieram, até as vitórias da diretoria nessa parte de gestão do clube, de administração do clube, elas são menos valorizadas. Então, ninguém sai ganhando a partir do momento que o futebol do clube não funciona. O Atlético, ele é um clube de futebol. O Atlético, ele é um clube que pratica bola. Bola, sabe o que é bola? É isso que o Atlético, ele pratica. Então, é isso que deve ser priorizado. E eu repito, eu entendo que a gestão é pra potencializar o esporte. Só que não tá acontecendo. Pelo menos nesse ano, não aconteceu. A gente esperava uma gestão que realmente ela pudesse ser diferente e que o futebol acompanhasse. Mas parece que foi algo pra um lado, algo pro outro lado. E quando o clube, ele caminha em caminhos opostos, não dá certo. É o que a gente sempre fala. O que a gente vê dentro de campo é só um reflexo do que acontece fora de campo. Só que dessa vez não foi por aí. Fora de campo funcionou, dentro de campo nem tanto. Então, assim... E eu me questiono até dos jogadores. Eu acho que os jogadores, eles sentem mais. Porque os jogadores tão ali dando cara a tapa, erram mais, acertam mais. Eu acho que essa reta final tá rolando uma desmotivação geral do elenco. Acho. Não vou negar que eu não acho, não. Acho que os jogadores, eles poderiam tá se doando mais. Acho que os jogadores, eles poderiam tá se dedicando mais. Mas a impressão que dá é que... Sabe quando você vê na sua empresa tanta coisa errada? Que você perde um pouquinho da força? Eu acho que o elenco do Atlético, ele perdeu um pouquinho da força. Eu ainda considero um elenco ambicioso. Eu ainda considero um elenco que, em muitos momentos, tirou força não sei de onde pra competir. Porque, por exemplo, no começo da temporada, não tinha capacidade tática pra isso, nem essa visão. Mas o elenco do Atlético competia. No final do ano, acho que não tinha físico, não tinha elenco, não tinha essa força extra pra atirar. Então, assim, é um Atlético que precisa repensar muita coisa, véi. É um Atlético que precisa repensar muita coisa. É um Atlético que precisa refletir muita coisa. É um Atlético que precisa entender que ele errou. Sabe? E que esse erro tem que doer no elenco. Esse erro tem que doer na comissão. Esse erro tem que doer no CEO. Esse erro tem que doer no presidente. Pra que eles não possam acontecer novamente. O erro, ele só vai deixar de ser acontecido novamente a partir do momento que ele é entendido e que ele machuca. Sabe? Esse passar ileso, rapaziada, vai ser mais uma temporada onde a gente vai, sem dúvida nenhuma, sofrer. E eu não quero sofrer mais uma temporada. Eu quero que 2023 acabe pra tudo que aconteceu ser refletido e não ser repetido. Mas, assim, é um sentimento que eu acho importante a gente bater na tecla que ele precisa partir de todos. Eu acho que o torcedor, em certa maneira, até exagera. Não foi tanta merda a temporada do Atlético. Não foi tão nociva a temporada do Atlético. Mas eu acho que o torcedor, ele vê uma passividade tão grande por parte da diretoria, tão grande por parte do clube como um todo, que ele até sobe o tom. Sabe? Ah, se esses caras, eles não estão incomodados, então eu vou estar incomodado por mim e por eles. O torcedor, ele quer ver alguma reação por parte do Atlético. O torcedor quer ver algum cenário que a gente olha e a gente fale. Puta, o Atlético, ele quer mudar. Porque o que ele precisa mudar, a gente já sabe. Mas a gente precisa partir da vontade. O Atlético precisa querer mudar. Urgentemente. Urgentemente. Calma aí. Vou apertar um botãozinho pra fechar o vídeo e eu acabei apertando o outro. Agora sim. Forte abraço, Anás. 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 Forte abraço, Anás.